Pela primeira vez, os arquivos do Instinto de Ops, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, estão na internet para consulta pública. Foram disponibilizados cerca de um milhão de imagens e documentos do principal órgão de repressão do país no período da ditadura militar. A consulta dos arquivos na internet representa um avanço democrático e vai ajudar no trabalho das comissões da verdade instaladas no país. A digitalização dos arquivos levou dois anos para ser finalizada e o material está disponível no site arquivostado.sp.gov.br A iniciativa é fruto da parceria entre a Associação dos Amigos do Arquivo Público de São Paulo e o projeto Marcas da Memória da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Tem de tudo ali, tem desde a ficha policial do cidadão que foi perseguido durante a ditadura, depoimentos, fotografias, por exemplo, uma fotografia de um 1º de maio em São Bernardo em que os arapongas do Dorpes fotografavam participantes e marcavam aqueles que eram suspeitos, que estavam sob vigilância. Então é de uma riqueza documental muito grande. Do ponto de vista daqueles que foram perseguidos pela ditadura no passado, nós estamos diante da possibilidade concreta de eles, a partir dessa documentação, comprovarem as perseguições que sofreram e passarem a exigir a obrigação do Estado de repará-las. Quando o Arquivo Público de São Paulo toma um gesto de colocar integralmente os prontuários, as fichas na internet e, com isso, abrir esse acesso de modo universal, gratuito, sem senha, sem qualquer coerção, a gente dá um passo a mais na democracia no Brasil. Essa parte que foi para o ar hoje, perto de um milhão de imagens, significa 10% do todo, ou seja, a gente tem 90% ainda a trabalhar e a publicar. Faz 40 anos que os familiares estão lutando por acesso, muito se conseguiu, e tem, por exemplo, a imensa documentação no Arquivo Nacional que nós estamos trabalhando, 16 milhões de documentos, mas o fato de colocar isso na internet é algo da melhor qualidade. É um fato único no conjunto de arquivos brasileiros, está certo? E que eu espero que isso produza frutos e que multiplique esse conceito de democratização da informação. Durante o lançamento oficial da página com os arquivos do Deops, militantes do Levante da Juventude Popular fizeram um manifesto. Abre o livro! Venceremos! Entre as principais indicações apresentadas à Comissão da Verdade estão a continuidade dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, a revisão da lei da anistia e a punição aos torturadores. Segundo o coordenador da Comissão da Verdade, quem pode prorrogar os trabalhos da comissão é somente a presidenta Dilma Rousseff. Nós não temos competência para julgar, porque nenhuma Comissão da Verdade teve isso. Então, quando ficam nos atacando porque nós não queremos punir, não podemos punir porque nós somos um tribunal. Não somos um tribunal. Não vamos punir. Agora, é também julgar o bebê com água do banho e achar que depois que nós terminarmos o relatório, vai ser tudo igual. Não vai ser!